E aí pessoal, dando sequência aos episódios gravados em Malta, do País Amarelo, hoje mostrando a capital valeta de um outro ângulo e a chamosa cidade Medina, a cidade silenciosa. Eu sou Luiz Figueiredo e se é novo por aqui, seja bem vindo ao meu canal, inscreva-se e ative o sino para acompanhar os próximos vídeos que estão com ótimas dicas de viagem. Malta é um arquipélago com ilhas paradisíacas em pleno mar Mediterrâneo. O país localiza-se próximo ao litoral da Tunísia e da ilha italiana da Sicília. As línguas oficiais são o Maltês, idioma com raízes no árabe, fortemente influenciado pelas línguas do sul da Itália e o inglês, devido à colonização britânica. O seguro viagem é obrigatório para entrar neste país. Aproveite os links que deixei na descrição com um desconto só para os inscritos no canal. Confira lá. Aproveite os links que deixei na descrição com um desconto só para os inscritos no canal. Aproveite os links que deixei na descrição do vídeo. Aproveite os links que deixei na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.